Nasce nesse mundo Um herdeiro sucessor Vem de uma família De prestígio e valor Boa parte das fazendas Eram propriedades Dessa família Que tinha um filho Tempo de infância Feliz que viveu Os anos passaram E o menino cresceu Os sonhos dos pais Aconteceu Criou um menino Ensinando os princípios Mostrando valores da vida O dinheiro não era o problema Pra família não tinha tristeza O orgulho foi ver o menino crescer Foi assim Levando a vida O menino tinha tudo o que queria Despertou o desejo De conhecer o mundo E a família Pensando que era seguro Deixar o seu filho Andar por aí Nesse mundo Não pensou Não pensou Mergulhou Nem um poço Um abismo profundo Deixou-se levar Por uma ilusão Não tinha sequer Uma explicação Não ter hora pra chegar A noite pra festar Era pouco E até o amanhecer E chorou A família chorou Lamentou De ver o filho perdido Mais uma vida Sendo destruída Mais uma história perdida Do que vale ter riqueza Um castelo perfeito E não ter o Senhor Pra cuidar Não vai adiantar Pode tentar De outro jeito não dá É como o dia sem sol A noite sem lua O verão sem calor E a terra sem chuva É impossível viver Realizar Sem o Senhor É impossível andar A solução pra família perdida É Jesus É Jesus É Jesus Criou um menino ensinando os princípios Mostrando valores da vida O dinheiro não era o problema Pra família Pra família não tinha tristeza O orgulho foi ver o menino crescer Foi assim Levando a vida O menino tinha tudo o que queria Despertou o desejo de conhecer o mundo E a família pensando Pensando que era seguro Deixar o seu filho Andar por aí Nesse mundo Não pensou Mergulhou Nem um poço Um abismo profundo Deixou se levar Por uma ilusão Não tinha sequer Uma explicação Não ter hora pra chegar A noite pra festar Era comum E até o amanhecer E chorou A família chorou Lamentou De ver o filho perdido Mais uma vida Sendo destruída Mais uma história perdida Do que vale ter riqueza Um castelo perfeito E manter o Senhor pra cuidar Não vai adiantar Pode tentar De outro jeito não dá É como o dia sem sol A noite sem lua O verão sem calor E a terra sem chuva É impossível viver Realizar Sem o Senhor É impossível andar A solução Pra família perdida É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus